E a gente agora está aproveitando aqui o final de 4 horas da tarde, 3 e meia, 4 horas da tarde, a praia de Antunes, que é a nossa cereja do bolo aqui de Maragogi. Essa aqui, eu falo para vocês, é a melhor de todas as praias para vocês virem a Maragogi. Venham direto para a praia de Antunes que vocês vão se apaixonar. E eu vou mostrar o porquê que vocês vão se apaixonar por essa praia. Dá para olhar, olha a imagem do fundo lá. Dá para ver? É ou não é o paraíso aqui? Cara, hoje é o nosso último dia aqui. A gente deixou para vir no nosso último dia, a gente passamos aqui, mas a gente deixou para vir no último dia. Na próxima viagem a Maragogi, vai ser a nossa, como eu vou dizer, nós vamos passar nas outras. Mas essa aqui vai ser a nossa permanência aqui, vai ser nessa praia aqui. Porque esse aqui é o paraíso. A maré já está um pouco alta agora. Amanhã vai ser o melhor dia. Não vou montar mais aqui. Vou montar lá já em Maceió para voar de volta para o Rio Grande do Sul, Santo Anjo. Mas essa praia de Antunes aqui é a melhor praia de Maragogi disparado. Eu vou falar para vocês. Olha esse mar aqui. Olha isso aqui. Só por mostrar para vocês isso aqui, vale a inscrição no canal, dias onde vai. Curte mesmo, porque é uma dica que é fantástica, tá? Vou deixar as imagens aqui de praia de Antunes para vocês verem. Para vocês verem esse mar aqui azul. Azul, azul, azul. Olha só, olha o fundo. Melhor praia de Maragogi. Melhor praia. Praia de Antunes. Aí vocês podem vir aqui. Ficar o dia todo aqui. Isso aqui é fantástico. A gente, como é nosso primeiro passeio e a gente está aprendendo os lugares, a gente vai voltar aqui com certeza. A gente vai ver, é só organizar aí. Aí para mais um pouquinho à frente aí. Está retornando aqui. E aqui nossa baia preferida é a praia de Antunes aqui em Maragogi. Tá? Fica com as imagens aí legais que eu vou mostrar. Curta, se inscreve, compartilha se assim quiser. Dias onde vai passeando aí. Pelo Brasil, pelo exterior. E nós vamos mostrar aí para vocês. Bem legal. Show! Então tá, fica as imagens aí bacana aí. Tchau. 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 mil seguidores, que é o meu objetivo inicial, e aí já estou aí mostrando pra vocês quanta coisa legal no canal, e dá força aí pra nós, valeu!